A Prefeitura de Três Lagoas ainda está em recesso, então alguns serviços não estão funcionando ainda nesta segunda-feira, mas a partir de amanhã o atendimento será normalizado, inclusive inicia a segunda etapa de matrícula e também rematrícula. Deixa eu conversar aqui com a Dália Oliveira, que é quem traz as informações pra gente. Dália Oliveira, hoje por enquanto todo o serviço público é em recesso, mas a partir de amanhã tudo volta ao normal? E o que que volta e o que que não volta? Como que vai ser essa retomada? Isso mesmo, Rude. Hoje é o último dia do recesso que a Prefeitura de Três Lagoas cumpre aqui em Três Lagoas. Eles estão em recesso desde o dia 23 de dezembro por conta dessas festividades de final de ano, mas a gente sabe que os serviços de urgência e emergência não podem parar, nunca param, estão funcionando normalmente. Agora, como esta segunda-feira é o último dia de recesso, então alguns serviços continuam não disponíveis à população, como é o caso do setor da tributação que está fechado, mas amanhã será reaberto. Departamento de Infraestrutura, temos apenas aquelas equipes de plantão para fazer os serviços no município, como o caso de semáforos com problema e outras situações esporádicas e específicas, mas está totalmente fechado. Serviços administrativos também, serviços de terrenos, quem precisa ir até a Prefeitura no setor de planejamento para aprovação de alguns projetos, terrenos, também a partir de amanhã, sete horas da manhã, atendimento normalizado, assistência social também fechado e amanhã, com a retomada dessa volta dos atendimentos da Prefeitura, como você disse, inicia também a segunda fase do período de matrícula e rematrícula. Então, a partir de amanhã, os pais de alunos que já têm filhos matriculados na rede municipal de ensino podem acessar treslagoas.ms.gov.br barra matrículas rem 2022 para fazer a rematrícula, se não fez ainda lá na primeira fase. Assim como aqueles que querem matricular os seus filhos na unidade de ensino, podem também acessar. Mas se alguém tiver dúvida e preferir ir diretamente na central de matrícula, pode se dirigir ao local, localizado ali na rua Alexandre Costa, número 130, e tem também um telefone para contato, para esclarecimento de dúvidas, que é o 99257-2100. Repetindo, 99257-2100. Então, reforçando, amanhã toda a equipe da Prefeitura volta com os atendimentos normalizados à população. As unidades de saúde estão fechadas hoje, Rúdia, mas amanhã reabrem para o atendimento, tá? A UPA está funcionando normalmente, mas o que vale ressaltar é que a central de imunização não parou. Então, hoje, a partir das duas horas, tem imunização contra a Covid-19 normal para a população que ainda não tomou a segunda, terceira dose de reforço. Eu volto com você aí no estúdio. O vento está atrapalhando um pouco, viu? Jogando o cabelo no rosto aqui, como vocês podem ver, mas a gente dá um jeitinho. Eu volto com você, Rúdia. E aí